Amor, por que você não me aprendeu? Já tá uma móvel ocupadão Seu perverte vai se correr do coração Amor, minha filha escorre pra te perder Comprei a grana da passagem Voltando as horas, joga a mão, joga a mão, joga a mão Oh bebê, gosto mais de você, não deixe de mim, não deixe de mim Oh bebê, gosto mais de você, não deixe de mim, não deixe de mim Oh bebê, gosto mais de você, não deixe de mim, não deixe de mim Oh bebê, gosto mais de você, não deixe de mim, não deixe de mim Hoje que você vai na tua mão, não deixe de mim Minha princesa, minha cabeça, só me desculpe Deixa minha gente linda, beijo! Oh bebê, gosto mais de você, não deixe de mim Obrigado, meu carinho Valeu, valeu, valeu Tá bom